Pessoal, quero chamar aqui na frente um cara que revolucionou o internet marketing, o marketing digital no Brasil. Ele lançou um livro, um dos livros mais conhecidos desse mercado, inclusive você vai numa livraria, você vai ver que esse livro está sempre presente. Muita gente já leu e foi base para muitos negócios e ele é um cara que tem revolucionado, é um cara de ideias, de execução, montou uma grande equipe, tem vários cursos. E ele dispensa apresentações porque a maioria de vocês já conhece, queria chamar aqui na frente Conrado Adolfo e uma salva de palmas e peço se você puder. Arrebenta. Obrigado pessoal, obrigado, 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 obrigado. Bom dia. Vou fazer duas perguntas para vocês. A primeira pergunta é, quem aqui, a gente está num lugar de negócios, quem aqui quer nos próximos 12 meses trabalhar para ter um milhão de reais a mais na conta? A mais, né? Lógico, né? Já sei, tem muitos milhões já. Legal, quase todo mundo, né? Bacana. E quem aqui está preparado para isso? Aí já... Algumas pessoas levantaram o braço. Mas será mesmo? Será que você está preparado para isso? Quem levantou o braço? Eu vou dar uma palestra. Eu não vou falar sobre marketing digital, não vou falar sobre internet marketing, não vou falar sobre empreendedorismo. Eu vou falar sobre o único fator que realmente faz diferença na vida de vocês para que vocês tenham sucesso. Para que vocês se elevem. Que é a sua mente. Só isso. Mais nada. A maior riqueza que você tem quando você chega aos seus milhões e você quer passar para o próximo nível, a maior riqueza não é o milhão em si. A maior riqueza são as habilidades que você teve que desenvolver para chegar até lá. As atitudes que você teve que mudar para chegar até lá. Essa é a maior riqueza. Se você der 10 milhões de reais para alguém que não estava preparado para ter aqueles 10 milhões de reais, ele não vai saber como repetir aquilo, uma hora o dinheiro vai acabar e sumiu. É o ganhador do Big Brother, ganhou loteria. Mas se você tirar cada centavo de uma pessoa que chegou lá pelos próprios esforços, pelo próprio caminho, pelas próprias pernas, se você tirar cada centavo dele, o que vai acontecer? Em muito pouco tempo ele vai conseguir tudo de novo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Barão de Mauá. O Barão de Mauá chegou a ser o homem mais rico do país, um dos mais ricos do mundo e ele perdeu tudo e reconstruiu quase tudo de novo. Ele só não conseguiu porque ele morreu antes. Então, olha só que interessante, né? Então a gente não está falando mais de dinheiro aqui. A gente não está falando mais de dinheiro. A gente está falando agora de preparação. Então a gente está falando de conhecimento, de mudança de atitudes. É disso que a gente está falando. Entenderam o shift? Agora a gente tem que mudar a maneira como a gente enxerga negócios. Não é o dinheiro. É a preparação que você tem que ter para chegar lá. Então muita gente acaba mirando muito mais no dinheiro, no que está fora, do que em si mesmo. Aquilo que está dentro. Dentro de você tem todos os milhões que você quiser. Tem a casa na praia. Tem a tua vida simples com o tempo sobrando. Dentro de você. Dentro de você. E se ainda não tem, você tem que primeiro desenvolver isso, porque a semente está aí dentro. Para daí sim, as coisas do lado de fora acontecerem. Tem gente que tem tempo, mas não tem dinheiro. E esse cara quer ganhar dinheiro. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem tempo. E esse cara quer mais tempo para ele e para a família. A natureza sempre procura o equilíbrio. O tempo e o dinheiro, como coisas que a gente considera antagônicas, é as pessoas sempre tentam equilibrar essas duas coisas, esses dois entes sociais. Dentro de você já tem a solução. Desde que você se prepare para isso. Então a gente não está falando mais de dinheiro, a gente está falando de preparação. Legal. Você, hoje, você olha para cima e você vê um determinado jogo. O jogo que você adoraria jogar. Aquele jogo de pessoa... Você entra no YouTube e aí você vê lá a vida dos bilionários. E aquilo te inspira. Só que você tem que mudar de atitude para você chegar lá. E é isso que você não percebe. Você olha para cima e vê aquele jogo que você acha que vai chegar lá com técnicas de vendas. Ou que você vai chegar lá mudando o teu produto. Ou que você vai chegar lá montando uma nova empresa. Não é assim que você vai chegar lá. Isso é uma consequência. Primeiro você tem que mudar aqui dentro. Vamos fazer uma analogia. Existem vários jogos. E você, talvez, tenha saído de um jogo há 10 anos e chegou no jogo que você está agora. Então você está completamente preparado para ter essa vida que você tem agora. Você está completamente preparado para ter a vida que você tem agora. Então grava uma frase, que é uma frase que algumas pessoas até se chocam. Algumas pessoas até me criticam por causa dessa frase. Você tem a vida que você merece. Isso é pesado, né? Mas se você reclama da sua vida hoje, você tem a vida que você merece ter. Você está completamente preparado para ter essa vida que você tem. As suas atitudes te levam a essa vida que você tem. Os seus comportamentos, a maneira como você gera o seu tempo, a sua capacidade de se vitimizar. Tudo isso prepara você para ter a vida que você tem agora. Então toma muito cuidado para você não achar que você merece mais do que na realidade você não merece. Porque você não tem as atitudes necessárias para estar no outro jogo. Vamos relativizar isso. Eu tenho certeza que você tem amigos que você olha para esses caras e fala o seguinte. Cara, eles estão em um jogo abaixo do seu. Para de ir para a boteca todo dia, cara. Isso não vai te levar a nada. Para de ficar aí três, quatro horas no Facebook lá, rodando a telinha. Você está perdendo o seu tempo, cara. Para de ver novela. Meu, para de reclamar da vida. Age. Larga aquele emprego que não te valoriza. Faz isso daqui, cara. Você está olhando de cima a ele. Você está olhando de cima e você está aconselhando esse cara. Mas é muito difícil aquele cara mudar. Quem aqui tem um amigo, um cunhado? A gente fala cunhado, né? Quem aqui tem um... É o culpado, sempre é o culpado. Quem aqui tem alguém que você aconselha, mas essa pessoa, ela continua ali, é muito difícil para ela mudar. Quem aqui tem? Quem aqui tem? Quase todo mundo, né? Eu também. Agora, você está olhando para baixo. Mas, aqui em cima, tem algumas pessoas que te falam também algumas coisas. Cara, para de fazer isso. Para de procrastinar. Acorda mais cedo. Trabalha mais. O final de semana é uma invenção. O sábado e o domingo é uma invenção. Uma invenção. Inventaram. Vai ter segunda, terça, sábado e domingo. Sábado e domingo não se trabalha. De segunda a sexta você trabalha. E é de oito da manhã às cinco da tarde. Isso é uma invenção. É uma convenção. É um acordo social. Se você quiser quebrar esse acordo, você pode quebrar. Você pode fazer o seu próprio acordo. Então, tem gente num outro jogo falando para você o que você deve fazer. Mas, é muito difícil para você mudar. E, esse novo jogo que você quer chegar, ele não admite algumas coisas. Ele não admite vitimização. Ele não admite crítica. Ah, aquele cara dali, a culpa é dele e tal. Troca a palavra culpa pela palavra responsabilidade. A responsabilidade é sempre sua. Ah, eu não fiz aquilo porque a minha esposa... Não foi a sua esposa. Foi você. Ah, eu não fiz aquilo porque o meu chefe... Não foi o seu chefe. Foi você. Ou então, ah, porque o meu empregado, ele não serve para nada. Não é ele. É você. A responsabilidade de fazer ou não fazer é completamente sua. É assim que você cresce. É assim que você chega realmente onde você quer chegar. Então, nesse novo jogo que você quer chegar, ele não admite alguns comportamentos que você hoje tem. E você fala, não, Conrado, eu não tenho. Não, você tem, porque você não está lá. Você está aqui. Você tem a vida que você merece. Então, como que você chega nesse novo jogo que você quer? Digamos que hoje você esteja jogando na segunda divisão. Para algumas pessoas, eu até falo, não, Conrado, eu estou, na verdade, eu estou na terceira divisão indo para a Várzea. Eu estou ali, eu estou tentando não cair para a Várzea. Vamos falar que você está na segunda divisão. Como é que você chega na primeira divisão? Você acha que é mudando alguma coisa no seu negócio, mas não é. É mudando alguma coisa dentro de você. O maior empreendimento da sua vida é a sua própria vida. Essa é a maior empresa que você tem. Não é a sua empresa. A maior empresa que você tem é a sua própria vida. Tem fluxo de caixa, tem gente ao redor de você, você depende de pessoas, você tem que entregar alguma coisa, você recebe coisas, seja conhecimento. É a sua vida. Então, quando você não gerencia bem a sua vida, você mesmo e a sua vida, ela sai daqui de dentro, você e tudo é criado duas vezes, você idealiza para depois criar com as suas mãos ou com os seus lábios. Tudo é criado aqui dentro primeiro. Quando você não gerencia bem o que está aqui dentro, você não consegue criar coisas tão boas assim, você não consegue ter aquela vida que você sonha, mas você não sabe como chegar. Você gostaria, mas você não tem as atitudes corretas. Então, esse novo jogo aqui, para você chegar lá, você tem que mudar o seu comportamento. Tem que mudar a sua mente. Tem que mudar a maneira como você vê o mundo. Tem que mudar a maneira como você se relaciona com as pessoas, com o seu tempo, com o próprio dinheiro. Você está nesse outro jogo aqui. E aqui é o jogo que você merece hoje. Como é que você passa para esse outro jogo aqui? Muito simples. Você só passa para a primeira divisão se você jogar na segunda divisão como se estivesse na primeira. Essa é a única maneira. E jogar na primeira divisão requer um nível de excelência que hoje você não tem. E sabe por quê? Porque você está negociando com a mediocridade. Você está negociando com ela. Você está ali. Não, mas tudo bem. Não dá para fazer isso. Mas e isso daqui? Dá? Não sei. Talvez dê. Vamos tentar? É. Vamos baixar um pouco a expectativa. Vamos baixar o nível de exigência. Vamos baixar a exigência pela excelência. Vamos baixar. Não precisa de tudo isso. Os seus amigos falam para você o quê? Cara, você trabalha demais, cara. Para com isso, cara. Vamos pescar. Tomar uma cerveja. É um filme. Relaxa. Você está muito estressado. Não, eu não estou estressado. Eu adoro. Eu adoro estar assim. Eu adoro trabalhar. Eu adoro transformar coisas. Eu adoro pegar onde não tem nada e construir alguma coisa. Porque eu quero estar na primeira divisão. No campeonato. Eu quero jogar a final da Copa. Eu nem gosto de futebol, tá? Eu estou falando isso porque é mais fácil de entender. Mas é lá que eu quero estar. Eu não quero negociar com a mediocridade aqui no jogo de Várzea. Eu não quero. Às vezes eu chego para algumas pessoas da minha equipe e eu falo. A gente vai conseguir esse resultado aqui. Por exemplo, sei lá, 20 mil assinantes. Todo mundo começa a se contorcer na cadeira. É nítido. Quando você começa a negociar com a mediocridade, a mediocridade aparece. É nítido. A mesa inteira começa a se contorcer, se retorcer. E começa a fazer cara. E começa... Parece que o cara está doente. Parece que tem uma coisa no estômago dele que tem uma saída ali. E aí eu paro e pergunto. Está tudo bem, pessoal? Legal? Você está bem? Como é que você está? Pô, Conrado, sabe o que é? A gente não acredita nessa meta. Primeiro ponto. Não é uma questão de acreditar na meta ou não. É chutar a bola e correr atrás dela. É você colocar a meta e descobrir como é que você chega lá. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é... Você tem que acreditar que você vai chegar lá. Senão nada dá certo. Absolutamente nada dá certo. Então, quando alguém falar para você... Você está trabalhando demais? Ignora. Porque o teu cérebro... Ele não foi feito para fazer de você uma pessoa realizada. Fazer de você uma pessoa de sucesso. Seja lá o que isso queira dizer para você. Porque cada um tem uma definição de sucesso. E é assim mesmo. O teu cérebro não foi feito para isso. O teu cérebro foi feito para garantir a sua sobrevivência. Para que você economize energia. E como que você economiza energia? Por exemplo, perdendo o foco agora. Tem gente que perdeu o foco. Tem gente que está no celular. Agora parou. Agora olhou para mim. O teu cérebro é feito para isso. Para te jogar na zona de conforto. O Facebook é a tua zona de conforto. Então você fica lá, girando o Face. Ali é como você ver filme da sessão da tarde. Você não tem que pensar. É água com açúcar. Você já viu aquele filme, inclusive? Você não pensa. Você já sabe até o diálogo. O teu cérebro fez. Ele foi moldado para isso. Então, para você sair da tal zona de conforto. O tempo todo você tem que se forçar a estar fora dela. O tempo todo. É um gasto de energia. E o teu cérebro não quer que você gaste essa energia. É um gasto de energia. Então o teu amigo, ele fala para você. Cara, para com isso. Você está trabalhando demais. Você merece um descanso. Você merece comprar esse carro. Vai lá, vai lá. Comprar lá, vai. Vai lá, garotão. Trabalha tanto. Não é verdade? Você merece ter esse carro. E aí o que você faz? Auto indulgência. Você fala. É isso mesmo. Eu mereço. Eu vou comprar esse negócio. E aí você gasta aquele dinheiro que você poderia multiplicar o teu negócio. Para daqui a dois anos você ter a sua independência financeira. E você nunca chega lá. Você sempre bate no teto. Em 96, eu mudei para Campinas, saí do Rio, fiz faculdade e tal, aí mudei para Campinas. Lugar que eu moro hoje e que eu nunca tinha posto os pés lá. E eu comecei a lutar para conseguir sobreviver. E eu não conseguia. Eu tinha a vida que eu merecia. Eu não estava preparado. Eu achava que eu era muito mais do que eu era. E é por isso que eu sempre falo. Ah, quando você é o cara. Eu não sou o cara. Eu descobri isso em 96. Eu não sou o cara. Eu sou um cara. Diferente. Mais um. Em 96, eu estava tentando sobreviver. E você vai baixando o teu nível de exigência. Você começa a negociar com a mediocridade. Eu não sei se alguém já passou por essa situação, mas quando você não tem dinheiro, nem para você comer direito, você comer é uma necessidade básica. E em cima disso, está morar, tomar banho. E aí você não está ligando mais se você tomar banho todo dia ou não. Não é uma preocupação essa. A preocupação é muito pior. Você não está ligando mais se a sua roupa está amassada ou não. Só aí, cara. Imagina. Você começa a negociar, né? Você começa a baixar o teu nível de exigência muito lá no chão. E aí, em uma dada hora, sabe aquela hora que você sai de você? Em uma dada você não sai de você. Porque você não é você mesmo. Cara aí, eu explico. Funciona assim. Você acha que você é a sua mente. Mas você não é a sua mente. Você é algo que está acima da sua mente. Você não é a sua mente. Só que você vive na sua mente. O peixe não sabe que a água existe. Para ele, aquele é o mundo. E quando você começa a ter a percepção de que você não é a sua mente. Que você é algo que está acima da sua mente. Que você não consegue definir o que é. Mas é e ponto. É. Você é. Você não é algo. Você é. E acabou. Você é. Você não é a sua mente. Você é. Em um desses momentos. Como se eu tivesse saído de mim. Eu me observei. Atrás de uma banca de jornal. Olhando cartazes de precisa-se de. Porque tinha uma portinhola aqui na frente da banca. Que era uma portinhola de uma empresa de RH. De contratação de serviço básico. E eu estava lá. Mas não era precisa-se de diretor comercial. Não. Não era. Era precisa-se de assistente de pedreiro. Assistente de cozinha. E tinha um monte de assistente. Não tinha assim. Precisa de chefe de cozinha. Não. Tinha de assistente do cara que vai ajudar o chefe de cozinha. Então está lá. E eu olhando para aquilo e falando. Cara. Eu vou morrer de fome. Eu não tenho dinheiro. Eu já tinha passado seis dias comendo pão e bebendo água. Eu não tinha dinheiro para comer. Minha mãe também não tinha para me mandar. Minha família era muito pobre. Agora melhorou. Lógico. O mundo melhora. Mas eu estava lá olhando. Falando. Cara. Eu larguei uma faculdade para ganhar a vida. E eu não consegui. Eu fracassei. Que forte. Você chegar a essa percepção. Eu tenho certeza que cada um aqui já chegou a essa percepção em algum momento da vida. Não deu certo. Os meus sonhos viraram pó. Acabou. Vou começar a negociar com a mediocridade. Vou começar a aceitar menos do que aquilo que eu realmente desejo. Cada um aqui já passou por isso. Só que o problema não é você ter passado por isso ou não. O problema foi o que você fez com esse sentimento. E talvez agora seja o momento de você resgatar isso. Agora é o momento para você parar de negociar. Para você ir realmente atrás daquilo que você quer. Eu saí da banca de jornal. Eu olhei aquilo. Olhei em volta. Saí de mim. Olhei em volta. E eu vi um monte de pessoas muito simples. Sabe aquela pessoa machucada pela vida? Você vê no rosto da pessoa. Aquela pessoa que apanhou décadas da vida. E está ainda ali. Resistindo. Não porque ela escolheu aquilo. Pelo contrário. Ela está resistindo porque ela não teve escolha. E algumas vezes, a melhor coisa para a sua vida é não ter escolha. Porque quando você não tem escolha, não resta nada a fazer. E as pessoas perguntam, Conrado, você morou dois anos dentro da agência. Caramba. Deve ter sido muito difícil, né? Eu não tinha escolha. Se eu morasse em algum outro lugar, eu não ia ter dinheiro para pagar o aluguel da agência. Então, eu preferi morar dentro do trabalho. Quando você não tem escolha, as coisas acabam andando para algum lugar. A não ser que você se prostre diante da vida, como aconteceu depois que eu quebrei. Dois anos. Tudo bem. Foi um aprendizado. Eu saí dali, olhei aquelas pessoas e falei, cara, eu consigo ir mais longe. Algumas pessoas aqui não têm recursos. Eu tenho recurso. Não financeiro, mas recurso aqui dentro. Eu consigo ir mais longe. E aquele momento foi o primeiro momento de virada da minha vida. Foi o primeiro. Eu saí dali, eu fui para uma praça, tinha uma praça em frente. Quem conhece Campinas, estava lá Francisco Glicério. E aí eu sentei ali num banco, numa coisa de cimento assim, e comecei a chorar. Copiosamente. E comecei a chorar, porque aquele choro ali colocou para fora toda aquela negociação com a mediocridade que eu estava tendo. Colocou para fora. Saiu. E aí depois de, sei lá, sei lá quanto tempo, 20 minutos, as pessoas passavam e me olhavam. Eu olhava e falava, nossa, esse cara chegou no fundo. Beleza. E agora ele chegou, né? Bateu no fundão lá. E aí, a partir daí, eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão de vencer. Eu tomei uma decisão de não parar. E ali, eu decidi ter sucesso. E sucesso não é só dinheiro, obviamente. Eu decidi continuar até ter sucesso. Não é continuar para ter sucesso. A diferença da palavra para e a palavra até pode ser crucial na sua vida. Você não tem que caminhar para ter sucesso. Você tem que caminhar até. E continuar. Porque o teu sucesso vai mudando de lugar. E continuar caminhando significa você vencer o que o teu cérebro, a tua mente fala para você fazer, que é... Descansa, relaxa. Contrariar ao que todo mundo fala para você, que é... Cara, você não precisa disso. Calma. Você está muito acelerado, cara. Você está muito acelerado. Por muito menos. Fazendo muito menos, você já consegue esse resultado. Eu não preciso. Para que você vai... Rapaz, fique aí. Para com isso. É assim que funciona, né? Mas, para o jogo da segunda divisão, de fato, se você quiser ficar lá, talvez você esteja muito acelerado mesmo. Mas, se você quiser ir mais longe, não. A vida é um trem. Eu faço muito essa analogia para mim mesmo. O trem está sempre indo para frente. Só que ele para em algumas estações. O trem começa cheio. Todo mundo com muita vontade. Só que lá dentro do trem, você tem que trabalhar. Você tem que, todo dia, entrar em atividade. Você tem que fazer coisas para aquele trem andar. Você tem que pegar lenha. Sei lá, você tem que ficar remando. Você tem que fazer o negócio andar para frente. Só que aí, o que acontece? Algumas pessoas chegam na primeira estação. A estação dos 3 mil reais por mês. Vamos botar em dinheiro só para deixar uma coisa objetiva. Ela cansa. Aí, ela sai desse trem. E ela fica ali naquela estação. E ela não volta para o trem. Mas, o trem vai continuar. E tem gente que está lá dentro ainda. E continua. E aí, tem gente que, na segunda estação, dos 10 mil reais por mês, ela sai do trem. Está bom para ela. E está tudo bem. Não tem nada de errado com isso. Ela pode sair. Mas, se alguém empurrou ela para fora, aí sim tem um problema. E, algumas vezes, você queria continuar dentro do trem. Você queria continuar crescendo. Você queria saber até onde você consegue ir. Até onde a sua capacidade pode levar você. E ela pode levar você muito longe. E eu posso te garantir isso. Mas, alguém coloca você para fora ou te puxa para fora. Bota a mão lá dentro e te arrasta para fora. E você não está feliz. Você está ali administrando aquilo. Tem uma frase de um cara chamado Henri Turot. que ele fala o seguinte. A maioria dos homens vive em um sereno desespero. Olha que desgraça, né, cara? Muita gente aqui vive em um sereno desespero. Não é uma coisa desesperadora. Mas, também não está bom. Você está ali no meio do caminho. Você está administrando. Eu sentei naquele banco. E, quando eu levantei, eu era uma outra pessoa. Eu tinha decidido. E eu não ia parar enquanto eu não chegasse onde eu queria. Isso foi em 1996. Vai fazer 20 anos. E eu não parei. E as pessoas falam. Nossa, você não cansa. Não, eu não canso. Porque eu tomei uma decisão. E é isso que eu quero passar para você. Não adianta aprender técnica nenhuma. Se você aí dentro, você não mudar. Se você aí dentro, não se fortalecer todos os dias. Se você aí dentro, não aprender. Que se você quiser jogar na primeira divisão, não fique na segunda divisão administrando o jogo. Jogue como um jogador de primeira, mesmo que você esteja na segunda, e mesmo que todos riam de você e falem. Cara, não precisa de tudo isso. Mas você sabe onde você quer chegar. Ninguém mais sabe. Ninguém mais sabe onde você quer chegar. Ninguém. Só você sabe. E você tem que construir isso sozinho. Não é sozinho sem equipe. Você vai ter sua equipe. Mas, aqui dentro, essa construção aqui, interna, você faz ela sozinho. E dá trabalho. E é difícil. Mas é assim que funciona. Quando eu tomei essa decisão, a minha vida mudou completamente. E aí, eu falei dos dois anos que eu passei num buraco. E foi um buraco bem fundo. A partir dali, eu montei um cursinho pré-vestibular. Foi o QI vestibulares. Chegou a ter 200 alunos. Chegou a ser grandinho. Só que eu não estava preparado para ter aquilo. Eu não tinha nenhuma noção do que era um negócio. A minha mente não estava forte. A minha mente estava fraca. E eu quebrei. Não por conta do mercado, ou da crise, ou seja lá o que for. Por minha causa. A responsabilidade foi minha. Ah, mas foi o seu sócio. Não, não foi. Fui eu que aceitei fazer aquilo que ele falou e nem questionei. Fui eu que fui lá e fiz alguma bobagem. A responsabilidade foi minha. Assim como na sua vida, os seus sucessos e os seus fracassos são responsabilidade sua. E é difícil admitir isso. Porque você fica frente a frente com a sua incompetência. E é duro você encarar a sua incompetência. É muito duro. Só que tem um segredo aí. Quando eu quebrei, eu encarei a minha incompetência. E aquilo me doeu muito. A cara da incompetência é muito feia. Quando você olha para ela, você até se assusta de tão feia que ela é. E eu fiquei com medo de encarar ela de novo. E aí o que eu fiz? Eu me fechei numa caixa durante dois anos. Eu não fazia nada. Não fazia nada. Basicamente nada. Eu saía, tinha passado numa faculdade, numa outra faculdade. E aí eu ia lá, estudava. Ficava bebendo o dia inteiro. Na faculdade, todo mundo tomando cerveja e tal. E eu também entrei naquilo. E aí eu passei dois anos da minha vida fazendo nada. Fazendo absolutamente nada. Dois anos. Só que uma dada hora eu decidi que aquilo estava errado. E aí eu tive uma grande amiga que me puxou para fora porque eu não ia conseguir sair sozinho. Eu estava lutando contra a depressão e por isso que eu bebia tanto. Eu estava me anestesiando. Na realidade, hoje eu percebo isso. Como muita gente continua se anestesiando ao longo de décadas. E aí eu decidi que eu tinha que parar e que eu tinha que continuar caminhando. E aí eu comecei a idealizar um outro negócio e montei uma agência. A agência foi bem e tal. Não foi tão bem, mas foi bem. Ok. Eu vendi no final. Mas olha só que engraçado. A maioria das pessoas, elas ficam correndo numa esteira e não na pista. Talvez você agora esteja correndo na esteira. Correr na esteira é você se preparar, se preparar, se preparar. Quando eu estiver preparado, eu vou lá e faço aquilo. Quando eu estiver preparado, eu vou lá e faço aquilo. Mas sabe quando que você vai estar realmente preparado? Quando você fizer aquilo. Porque nada ensina mais do que o campo de batalha. Nada ensina mais do que você se engalfiar com o problema. Você só encontra a solução quando você está dentro do problema. E aí você está olhando para o teu negócio. Você está olhando para aquilo que você quer. E você nunca vai lá e faz. Você tem medo. Tem um livro do Osho chamado Coragem. Que ele fala uma coisa genial. A diferença entre o cara que tem coragem e o cara que é um covarde. Ela é muito pequena. Muito pequena. Tanto o corajoso quanto o covarde. Diante de um desafio, eles sentem medo. Mas a diferença acontece naquele segundo em que o corajoso parte para o desafio. E o covarde se torna um escravo do desafio. Se torna um escravo dos seus medos. Das suas inseguranças. O corajoso, ele não vai e faz. Ele vai lá e tenta fazer. E ele não consegue fazer de início. Mas ele aprende. Ele vai cambaleando. Ele vai caindo. Ele vai com medo. Ele vai. Mas ele vai. Essa é a diferença entre a pessoa que chega lá e a pessoa que fica reclamando. E criticando o outro que chegou lá. O próximo jogo não admite esse tipo de atitude. O próximo jogo não admite o cara que é covarde. No próximo jogo estão as pessoas que foram mesmo sem saber direito como fazer. Mas elas foram lá e fizeram. Essas são as atitudes que você tem que desenvolver. Então eu montei a agência. Não foi tão bem assim. Mas a partir do momento que eu montei a agência. Eu encarei de novo a minha incompetência. E aí eu olhei para ela. E aí eu entendi exatamente cada marca do rosto dela. E eu entendi exatamente cada medo que eu estava sentindo. E eu encarei essa incompetência. Só que quando eu encarei a incompetência. Eu aprendi sobre ela. E aí eu descobri no que eu era incompetente. Eu descobri como ela era. E aí eu comecei a me tornar mais competente. Porque eu aprendi como domar. Eu aprendi como diminuí-la. Eu aprendi como eliminá-la naquela área da minha vida. Aí sim eu comecei a progredir. Muitas vezes a gente tem medo de encarar a incompetência da gente. Só que a triste notícia que eu tenho para te dar. Eu até escrevi isso hoje. Num post da fanpage. A triste notícia é que você só vai encontrar o seu sucesso. Ou resgatar, tirar ele dentro de você. Depois que você passar pelo fracasso. Você tem que passar e encarar a sua incompetência primeiro. Para descobrir como ela é. E o que você tem de fato. De habilidades a serem desenvolvidas. Quais as atitudes que você tem que desenvolver. E não ser um covarde. Frente. Ah, eu não quero encarar porque ela é muito feia. Ela é horrorosa. Ela é o seu pior lado. Ela é a pior coisa que você tem em você. E é por isso que você tem medo. Você não tem medo dos outros. Você não tem medo do concorrente. Você tem medo daquilo que você vai ver dentro de você. Se você fizer a viagem para dentro de você. E você só vai fazer essa viagem entrando em ação. Executando. E eu posso falar. Quando eu fiz essa viagem. Como diz o Zé Ramalho. Ela foi medonha. Porque eu encontrei tudo aquilo que eu não queria ver. em mim. Só que aí eu descobri o que tinha. E aí sim. Eu atropelei. Essa incompetência. E aí eu cheguei. No ponto. Que naquele momento eu queria. E é isso que você tem que fazer. Essas são as atitudes. Que diferenciam. A pessoa. Que de fato. Vai lá e faz. Das pessoas que ficam reclamando. Se você hoje reclama. Você tem um problema. Você está gastando energia. Em coisas negativas. Na crítica. Na reclamação. Na procrastinação. E não está investindo energia. Naquilo que de fato. Você tem que fazer. Para chegar lá. E você sabe. O que você tem que fazer. Você já sabe. Você está aqui. Para melhorar a sua vida. Isso quer dizer. Que tem algum ponto. Na sua vida. Que não está bom. Mas você intimamente. Sabe o que você tem que fazer. Você sabe. Quais são os seus monstros internos. Quando você deita na cama. Independente de ter alguém do lado. Ou não. Você está dentro de você. E aí você se critica. E aí você se coloca para baixo. Você está brigando contra você mesmo. Tem duas vozes dentro de você. A primeira voz. É a voz que fala. Você é incrível. A segunda voz. É a voz que fala. Você não presta para nada. Qual das duas vozes. Você está dando. Mais ouvidos. Qual das duas. Você está. Realmente alimentando. E o que eu estou contando aqui. É uma experiência pessoal. Quando eu deito na cama. Eu fico comigo mesmo. E quando eu fico comigo mesmo. Eu penso na minha vida. E aí eu olho. Todos aqueles problemas. Que eu deveria ter resolvido. E não resolvi. A nova moeda. Não é mais o dinheiro. É o tempo. O tempo que você dedica. Para se preparar. Para alguma coisa. O tempo que você dedica. Para se transformar. Se tornar aquela pessoa. Que você quer ser. Mas aquela pessoa. Que você quer ser. De repente. Uma pessoa que. Acorda cedo. Para fazer a carreira. Academia. E você sabe disso. E você acorda. Aquela pessoa. Que você quer ser. É uma pessoa que lê. Pelo menos. Uma hora por dia. E você lê. Uma hora por dia. Aquela pessoa que você quer ser. É uma pessoa que fala inglês fluentemente. E você estuda. Você se boicota. Você se coloca. Para baixo. Porque quando você começar a fazer alguma coisa. Você vai encarar. A sua incompetência naquilo. E isso é natural. Isso é normal. A moeda hoje. É o tempo que você dedica. A cada coisa. Para você se transformar. Na pessoa que você quer ser. Senão a vida vai passar. E o maior. A maior dor do ser humano. Não é a dor do parto. É a dor do arrependimento. Quando você chega com 80 anos. Você olha para trás. E fala. O que que eu fiz com a minha vida. Ou pior. O que que eu não fiz com a minha vida. Só que o tempo. Já vai ter passado. Você não vai conseguir mais recuperar isso. O que eu quero passar para você. É. Olha o quão poderoso você é. Olha o quanto de vida que tem aí dentro. E que você não está aproveitando. Você está passando um recibo barato demais. Para a vida que você está recebendo. Eu estava falando ontem no jantar. Eu não quero ter empresa. Eu não quero ter empresa. Eu quero mudar o mundo. Só que a melhor maneira de mudar o mundo. É tendo uma empresa. Porque uma empresa. Maximiza recursos. Então a empresa é para mudar o mundo. Você está mudando o teu mercado. Ou você é só mais um no seu mercado. Você está de fato fazendo a diferença. O teu nome vai estar escrito na história. Na pedra da história da humanidade. Ou você vai passar e ninguém vai lembrar de você. Quais serão as histórias que você vai contar. Para os seus netos. Quais serão essas histórias. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando da tua vida. O que você vai contar para os teus bisnetos. O que vão falar de você depois que você passar por esse planeta. Porque a única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai morrer. Independente do que vai acontecer depois. Vai chegar uma hora que você vai morrer. O que vão falar de você. O que eu vou falar de você. O que você quer construir para esse mundo, cara. É isso que você tem que pensar. O que você quer construir para esse mundo. O mundo não é só você. O mundo é você e todos os outros sete bilhões de pessoas. O que você vai deixar aqui. E sabe qual é o melhor momento para começar? Você sabe, não é? Qual é? Agora. Nesse exato momento. É o melhor momento para você começar. A grande história que vai ser. Todo o restante daqui para frente da sua vida. A grande história. Aquilo que vai fazer todo mundo chegar e falar o seguinte. Aquele cara foi muito, muito importante para a nossa história. Ele foi muito importante para o nosso mercado. Ele realmente mudou o mercado. Ao invés de ficar com mimimi. Ele foi lá e fez. Ele foi lá e apanhou. Mas ele fez. E aí sim. Você vai servir de exemplo. Para todo mundo. Que está em volta de você. E é isso que vai de fato mudar. Não só a sua história. Como a história da sua família. Como a história do seu filho. Que talvez nem tenha nascido ainda. Como a história do seu neto. Seu bisneto. E de todo mundo. Que de alguma maneira. Foi ligado. A você. Ou está ligado a você. Só que isso depende de uma única pessoa. Você. A responsabilidade. É sua. E de mais ninguém. Essa é a mensagem. Que eu quero passar para você. Essa é a mensagem. E se eu tiver tocado. Uma. Duas. Três pessoas que sejam. Eu já vou me dar por muito satisfeito. Porque essas pessoas. Vão mudar a vida. De milhares. De dezenas. De milhares. E aí eu vou estar muito satisfeito com isso. Então lembre-se dessa frase. Sucesso. É uma. Decisão. Meus amigos. Muito obrigado. 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 Peraí, Eduardo. Mais uma pergunta aqui de você. Obrigado, pessoal. Obrigado. O pessoal mais alto aí. Obrigado. Está falando com o Gabriel aqui atrás. A sensação que a gente tem é que o pessoal está meio chapado. A gente se anotando coisa no ar. Não tem slide para acompanhar. Então o pessoal. E o Gabriel. É exato. Quero fazer uma pergunta aqui para o cara. O Conrado tocou em vários pontos legais para o empreendedor. Até para essa era digital que a gente está vivendo. Ele falou de sucesso. E uma crença que eu tinha, o Conrado. E às vezes bate essa crença na cabeça. Que muita gente tem. Que sucesso. Na minha infância eu via sucesso como ser um ator de novela. Ou um cantor famoso. Ou a gente vê sucesso muito associado ao dinheiro. Né? Né? Esse cara faturou um milhão. Esse cara tem sucesso. Ou esse cara é famoso. E o sucesso, eu estava procurando ali no dicionário. Não dicionário de português. Dicionário etimológico. O que é sucesso? Porque a gente vai lá na raiz para entender o que é. É alcançar um fim desejado. Eu posso ser um cara muito simples, que não fatura nada e ser um cara de muito sucesso. Ou eu posso ser um cara bilionário que não tem sucesso. Ok? Para cada sucesso, cada pessoa que tem o seu sucesso a conquistar, seus fins, precisa de uma mentalidade diferente. Precisa, ou seja, você quer conquistar um fim, seja qualquer, quer achar um restaurante novo na cidade, é o seu sucesso, você vai ter que ter uma mentalidade. Isso fica muito evidente, essa diferença de mentalidade, quando a gente viaja para outro país, outra cidade. A gente fala assim, nossa, cara, olha a mentalidade do povo. É difícil mudar a mentalidade, não é, gente? A gente cresce num lugar e assimila as coisas positivas e negativas, de uma cultura, enfim. E o Conrado está falando muito ultimamente de mentalidade. É muito legal, me interesso pelo tema, porque o que ele falou está certo, está dentro de vocês, essa semente. Mas a mentalidade precisa mudar. E a pergunta que eu faço é, uma vez que eles estão aqui, na minha opinião, eles já estão mudando a mentalidade pelo fato de saírem de suas cidades e estarem aqui no evento. A partir do momento que você decidiu mudar a mentalidade, o que fazer? O que eles precisam fazer na segunda-feira, ou hoje, para que eles adquiram a mentalidade, para que cada um, eu espero que cada um já tenha bem claro qual é o fim que você quer da sua vida. O fim que eu digo não é o último dia da sua vida, mas o fim, a finalidade, o que você quer alcançar, a próxima meta sua, qual é o jogo que você quer jogar. Sendo que eu quero ser um jogador A e eu estou aqui rodeado, eu estou num estádio B, né? A gente luta contra o nosso ambiente. O que esse pessoal tem que fazer na segunda-feira, ou no domingo, quando você for embora, para evitar, ou seja, que o ambiente que ele vai voltar, o trabalho dele, a casa dele, a família, os amigos, mantenham a mentalidade intocada. O que o pessoal tem que fazer, assim, o que se faz, porque é difícil sair da zona de conforto, para chacoalhar a cabeça mesmo. Eu tenho um vídeo no YouTube que chama Gatilhos Motivacionais. A primeira coisa que você tem que descobrir é, quais são os gatilhos que motivam você? Talvez os gatilhos que motivam você sejam colocar os seus filhos numa faculdade que você não teve. Esse é um gatilho. E é um gatilho de longo prato, ver se os seus filhos são pequenos. E você, toda hora que você pensa naquilo, você se motiva. Por exemplo, o meu gatilho é ajudar a minha mãe. Minha mãe me ajudou a vida inteira, nossa, sofreu pra caramba, para me dar uma boa formação. E quando eu penso nisso, eu me motivo para trabalhar três dias virando noite. Porque eu falo, cara, eu tenho que ajudar a minha mãe. Ela me ajudou muito e eu devo isso a ela. É uma coisa que está dentro de mim, é forte. Então, esse é o meu maior gatilho motivacional. Então, a primeira coisa é, você tem que descobrir esses gatilhos. Depois que você descobre os gatilhos, e isso é uma viagem interna, né, para você descobrir isso, você tem que ter o teu, que eu chamo de ritual de fortalecimento. Quando eu me sinto para baixo, quando eu me sinto, ai, caramba, hoje eu não, sei lá, estou com preguiça e tal, eu paro, eu não saio, ah, eu vou fazer de qualquer maneira. Não, calma, você não está preparado mentalmente para isso. Eu paro, eu faço o que eu chamo de ritual de fortalecimento. Então, o meu ritual é, de manhã, eu sento no meu sofá, no meu sofá dá para a varanda, não tem prédio na frente, então, e eu moro num prédio, então, é um céu aberto. Eu paro ali e eu começo a pensar nesses meus gatilhos motivacionais e começa o que eu chamo de juntar sentimento, né. Eu começo a juntar aquele sentimento. Começo a juntar, começo a juntar. Cara, minha mãe ajudou tanto, caramba, eu quero escrever o meu nome na história, eu quero mudar a vida de milhões, de centenas de milhões de pessoas, talvez de bilhão de pessoas, e eu fico lá, eu fico juntando. Uma dada hora, eu estou fortalecido, eu estou bem. Eu comigo mesmo, sem mais ninguém em volta. Eu comigo mesmo. E aí, quando eu saio dali, cara, eu estou um trator. Quando eu não faço isso, eu chego fraco na minha empresa. Eu chego debilitado. Eu chego para baixo. E é óbvio que eu transpareço isso. Porque, às vezes, a pressão, ela é muito grande. Muito grande. E todo mundo tem o seu nível de pressão. Não interessa qual o jogo que você está jogando. Você está sempre olhando para o próximo e se pressionando para chegar ali. E você comete erros. O nível de pressão é muito forte. Muito forte. Você tem que estar forte o suficiente para aguentar essa pressão. E você só estará forte o suficiente quando você trabalha a sua mente. Faz alguns, quase dois meses, que eu estou praticando meditação praticamente todo dia. E isso fortalece a mente. É um exercício da mente. É que nem você ir para a academia. Você está fortalecendo a sua mente. Você está fazendo com que ela foque em alguma coisa. E você vai lá e você começa a trabalhar com aquilo. Você tem que ter o teu ritual de fortalecimento. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa é você, primeiro, saber qual é o seu objetivo. Essa é a premissa básica. Você não consegue chegar a lugar nenhum se você não souber onde você quer chegar. E você tem que ter isso bem claro. E aí, depois, você vai escrever. É escrever, tá? É escrever num papel. Você tem que escrever. Você tem que se comprometer com aquilo que você vai fazer. Você vai escrever o que você vai fazer em... Ah, meu objetivo para três anos é tal. Ok. Para eu chegar lá, o que eu tenho que conseguir daqui a um ano? Para eu chegar daqui a um ano, nesse lugar aqui, o que eu tenho que conseguir daqui a seis meses? Para eu chegar aqui, seis meses, o que eu tenho que conseguir daqui a três meses? E daqui a um mês? E o que eu tenho que fazer nessa semana para chegar lá? Quebra as suas metas, quebra as suas tarefas para alcançar aquelas metas. E aí, depois disso, o que você começa a fazer? Matar tarefa por tarefa. E aí você vai aprender mais sobre você. Você vai aprender até onde você consegue matar tarefas ou não. E você vai riscando. E risca. Se comprometa com o início dela. E se comprometa com o fim dela quando você vai lá e risca. Lembra daquele filme com o Morgan Freeman e com o Jack Nicholson? Antes de partir, obrigado. Antes de partir, escreve. Eles escreveram e eles foram riscando uma a uma coisa que eles queriam fazer antes de morrer. É isso que você vai fazer. E aí, sempre que você, sempre que você olhar para aquela folha, você vai ancorar na sua mente que aquela folha representa o seu sucesso. Eu tenho uma ancoragem que anda comigo o tempo todo. Que é a minha pulseira. Os we believers têm essa pulseira. Os parceiros, os masterminds têm essa pulseira. Essa pulseira me ancora o tempo todo. E ela não é discreta. Ela é roxa. Para eu toda hora olhar para ela. E aqui está escrito, mindset é contagioso. Você só cresce frente ao conflito com o outro. Você só cresce frente ao conflito com o outro. Quando o outro tem uma opinião diferente da sua. Aí você cresce. Quando o outro te fala um negócio que você não sabia. E aí você entra em conflito com você mesmo. E aí você aprende. Aí você cresce. Mindset é contagioso. Mindset é contagioso. Eu ancoro. Eu ancoro isso aqui. E aqui, na verdade, a gente vai fazer uma outra que é sucesso é uma decisão. Porque às vezes eu preciso ancorar sucesso é uma decisão. Numa fase difícil. Às vezes eu preciso ancorar mindset é contagioso. Quando eu estou rodeado de pessoas. E eu tenho que entender que são com elas que eu vou aprender. O tempo todo. Ancora nessa folha de papel. A tua meta. O que você quer. Guarda ela na tua carteira. E o tempo todo você vai olhar para ela. Não sabe o que fazer? Pega aquela folha e olha. Como é que eu consigo matar essa tarefa número 8 aqui? E aí sim você vai começar a caminhar. E aí quando você começar a escutar aqui. Cara, não. Está errado. Não é assim e tal. Você está trabalhando demais. O que você faz? Você entra dentro de você. Você pega aquela folha. Você olha para ela e mata uma tarefa. Às vezes eu fico com muita raiva. Eu fico com muita raiva. E aí o que eu faço? Eu vou lá e escrevo um e-book. Mas é isso. No dia que eu estava com mais raiva da situação que eu estava. Nos dias. Eu escrevi um livro chamado. Você já tem um plano B? Foram 10 dias. Durante 10 horas por dia. Do dia 23 de dezembro até início de janeiro. 10 dias corridos. 10 horas por dia no Natal e o Ano Novo. Eu estava com muita raiva. Só que a raiva é um excelente sentimento. Desde que você canalize ele para o lugar certo. Não para bater em alguém. Que você canalize ele para vencer. Que você canalize ele para fazer a coisa acontecer. Então. Essas são algumas poucas dicas. Para aquilo que eu faço. E todo mundo tem problemas. Todo mundo tem dificuldades. Todo mundo tem os seus próprios fantasmas. Todo mundo tem as suas barreiras. As barreiras vão mudando de altura só. Elas vão ficando cada vez mais altas. Porque você está mais preparado. Como é que é Deus dar o frio conforme o cobertor? Não é? Você vai ficando cada vez mais preparado. Para vencer as suas barreiras. E pode ter certeza. Você vai vencê-las. Desde que você não desista de lutar contra elas. É isso. De pé, né, pessoal? Pessoal. Incomodem o Conrado depois. Ali na hora dos estantes. Fale que ele tem um abraço. Obrigado, pessoal. Quantos bilhões de... Um milhão. Ramon. 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 Aqui. Eduardo Melo de Recife. Eu viajei 13 horas. Primeiro para estar aqui, né? Um espetacular o evento. Mas especialmente para falar diretamente com você, Conrado. Há dois anos e meio atrás, eu descobri um câncer. E venho lutando até então contra ele, que dizimou já 14 pessoas da minha família. E sou advogado de formação, funcionário público. E no Fire, eu tive o prazer de lhe conhecer pessoalmente. Lá no hall do Ouro Minas, né? Eu não sei se você lembra, mas você pegou meu telefone celular e disse que tudo o que eu precisava era mudar a perspectiva da minha vida. Que eu não conhecia nem a palavra mindset, que a partir de então eu comecei a estudar fortemente o seu produto, né? E gratuitamente você pegou meu celular e deu o seu curso de Remindset. Não foi o valor, porque, graças a Deus, eu não preciso... Todo mundo precisa de dinheiro, mas eu tenho uma situação financeira tranquila. Mas aquele curso mudou literalmente a minha vida, né? Você me ensinou, como tem ensinado a todo mundo, e até então eu achava que a parametrização do sucesso era o quanto você ganhava. Você ensinou a mim, eu posso falar por mim, que a parametrização de um empreendedor, do sucesso de um empreendedor, não é o quanto de dinheiro ele ganha, mas o quanto de vida ele impacta. Você mudou, e eu vim aqui em público fazer essa declaração de afeto e de carinho, porque você, literalmente, para mim, é o cara. Está certo? Muito obrigado. Em nome de mim e de minha família. Esse obrigado aí vale mais. Não, Conrado. Esse obrigado aí vale 100, né? O Conrado tem uma meta, a gente vai ajudar ele a alcançar, que é conseguir um bilhão, né? Um bilhão de obrigados. Até 2030. Até 2030. Vamos ajudar ele a conseguir isso? Sabe o que você faz? Compartilha o que o Conrado publicar, entra na fanpage, vídeo, webinário, compartilha. E você vai ajudar o Conrado a alcançar. Eu quero fazer parte desse um bilhão aqui, já tem 700 pessoas, são 700 obrigados a mais. É isso aí, pessoal. Forte aplauso para o Conrado. Obrigado, Conrado. Obrigado. Obrigado.